Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Com muito pesar, com muito pesar, não Com muita alegria, galera Uma notícia que talvez seja verdade, eu estou muito empolgado com isso Saíram três fotos aí no suporte da Rockstar Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição De três carros que supostamente seriam adicionados ao jogo Sendo eles três carangas muito épicas e versões conversíveis Seria o Zentor no Cabriolet, certo? Cabrio Também teremos aqui a versão da Ader conversível E o Turismo R Então é assim, enquanto vocês vão acompanhando aí Esse turning dessa Hot Loader aí Que é uma gameplay que eu peguei de fundo Apenas pra ilustrar o que eu quero mostrar pra vocês Possivelmente possa ser sim, galera Os carros novos a qual possam vir aí com os races Com os tão sonhados assaltos a banco Ou não, pode ser também somente Como que eu posso te dizer? Um player que acabou criando lá com aqueles esquemas de mod menu No modo offline, como vocês podem acompanhar aí nas fotos Todos os players que aparecem aí É Franklin, é o Michael Então isso aí simplesmente poderia ter sido feito Na realidade Com aqueles mod menus que eles fariam ali Agora vocês estão acompanhando a foto da Ader Eu vou ler aqui pra vocês A grosso modo traduzido O que diz aqui o suporte da Rockstar, certo? Então vamos lá Simplesmente, antes de fazer aqui a leitura pra vocês Do que tá escrito lá Eu fui pesquisar um pouco E vi que infelizmente Isso aqui são carros, como eu disse Criados por players Que jogam GTA no modo offline Tá escrito aqui, ó Grand Theft Auto Online Versões Supercar Aranha Que são as versões Spider dos carros Que nem você sabe que tem a Ferrari Spider Que são as versões conversíveis Só tenho uma ideia hoje Por favor, deixe-me apresentar os entornos Cabrio barra conversível E aqui é uma segunda versão De um outro jogador Que ele fez antes de mim Então seria um depoimento De um cara dizendo Que ele criou uma versão Dos entornos Cabriolet Certo? Porém, uma outra versão também Que ele estava mostrando De uma foto de um cara Que deve ter mandado pra ele Simplesmente que acabou criando aí Uma versão antes dele Como você sabe Que muitas marcas de supercarros Sempre fazem uma versão Spider Para os seus supercarros Isso como a Pagani Ferrari, Lamborghini Marcas como GTA Grote Pegace Devem ter outros carros Conversíveis e Spider Torre Fader E versões conversíveis Esses são os mais Pesados Com menor desempenho Mas eles tem um design diferente Que a maioria das pessoas Acha Incríveis Então pense nisso Outra atualização Deve conter A Ader conversível E também o Turismo Rodster Que seria a versão Conversível Do Turismo Então isso aqui galera Simplesmente vem Para desmistificar Todo mundo Algumas pessoas fizeram Alguns vídeos dizendo Que supostamente seria Sim supostamente seria Mas são carros criados Por players Quem sabe a Rockstar Não dá ouvido aí A esses caras Que tornaram esses carros Tão bonitos Tão legais aí E faz com que isso Se torne uma realidade Que seria muito bacana Tá ligado Você ter uma versão conversível Você ter uma versão conversível Da Ader Do próprio Turismo Do GTA Quem sabe como eu disse Quem sabe como eu disse Se caso eles Ouçam Vejam essas imagens E ouçam aí A voz ativa De todos E comecem a criar carros Aí a partir De designers Assim como eles criaram O criador Quem sabe eles possam Abrir uma parcela Aí uma parte Do jogo Para que pessoas Possam criar carros Models aí E eles acoplarem Alguns Logicamente que nem todos Mas alguns aí O nosso jogo Seria muito bacana Então se você gostou Desse vídeo É apenas uma informação aí Deixe seu like favorito Para ajudar na avaliação E na divulgação O link da Rockstar Do suporte da Rockstar Com as fotos Vai estar aí Totalmente em inglês Eu traduzi a grosso modo E também acoplei Algumas palavras minhas aí Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe aquele like favorito Para ajudar na avaliação E na divulgação As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode Esperando o conteúdo Continue aí com a resta Da gameplay Também com as fotos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui! Fui! Tchau! Tchau! Fui!... Tchau!